Começaram os previews oficiais da coleção Senhor dos Anéis, Contos da Terra-Média para Magic the Gathering e estarei trazendo aqui diariamente, se possível, um review, uma análise sobre as principais cartas que forem lançando diariamente. Esses previews vão durar até o dia 9 de junho, então tem alguns dias aí pela frente para a gente comentar bastante sobre esses previews. Não vou falar sobre todas as cartas, tá? Se você quiser ver uma análise carta a carta, eu estou fazendo live todo dia na twitch.tv barra diário planinalta, às 8 da manhã eu abro a live e ali por volta das 8h30, 9h, eu começo a fazer a análise das cartas que foram lançadas no dia. Então se você quiser ver uma análise carta a carta, dá um pulinho lá na twitch, beleza? Cara, Senhor dos Anéis está chegando com muita expectativa, é uma coleção válida aí apenas para o Modern, Legacy, Commander, né? Não é válido para o Standard nem para o Pioneer. Então eles estão trazendo aí muita coisa interessante, né? Que interage bastante aí com algumas mecânicas existentes aí no Modern. E assim, cara, muita carta para Commander, muita carta para Commander. Eu vou falar aqui sobre as principais cartas que eu achei. A grande maioria delas eu acho que vai ver muito mais jogo no Commander, eu ainda não consegui particularmente enxergar nenhuma carta que eu acho fantástica para outros formatos, apesar de uma, tem uma aqui que eu quero falar sobre ela. E tem a galera do Pauper falando também, já tem uma cartinha boa aí que saiu. Então vamos começar falando sobre as Portas de Durin, né? Que é um encantamento lendário, né? Custou 5, 3 qualquer, uma verde e uma vermelha. E ele diz que toda vez que você ataca, você dá a Vidência 2. Depois você pode revelar a carta do Topo do Grimório. Se for uma criatura, você coloca em campo de batalha virada e atacando. E aí até o final do seu próximo turno, ela ganha Atropelar se você controlar um Anão. E Rexproof, né? Proteção aí, se você controlar um Elfo. Cara, é isso, sabe? Tipo, é o tipo de carta que eu quero muito montar um Commander de Gimli e Legolas. Incrível. Achei iradíssima essa carta. Passando pra frente aí, né? Tão vendo que saiu bastante coisa. Tem bastante carta com interação com comida. Bastante carta com interação de colocar token, né? Tá bem interessante. Vamos ter aqui, obviamente, uma análise da coleção para o pré-release. Então, se você vai jogar o pré-release de Senhor dos Anéis, ou se você curte o draft, o limitado, vai jogar no Arena. Se inscreve aí no canal, se não é inscrito ou inscrita, pra que você possa ficar ligado em todas as novidades. Casting to Fire é a carta que o pessoal do Pauper tá falando que é a boa adição dessa coleção, né? Custo 2, você escolhe 1. Causa 1 de dano a cada uma de até 2 criaturas ou exila o artefato alvo. Boa carta. Não conheço muito o Pauper, então não posso dizer, assim, absolutamente o quanto ela vai impactar, pra ser muito sincero. Mas se o pessoal que joga tá falando que é uma boa carta, eu acredito. Ela, por si só, vejo que é uma carta, por exemplo, muito interessante pro limitado mesmo, né? Passando aqui pra frente, nós temos o Saruman. Cara, esse cara aqui, eu já fiquei apaixonado de cara, tá? Primeiro porque ele é Esper, né? Minha combinação favorita, branco, azul e preto. Ele custa 6 manas, ele é um 5-4, né? Um avatar wizard, que ele traz uma novidade bem legal. O ward dele, pra você dar alvo dele com a mágica ou habilidade, você tem que descartar um encantamento, uma mágica instantânea ou um feitiço. Então, deixa bem mais difícil lidar com esse mago. Dá pra você lidar, mas bem mais complicado. Toda vez que você conjura sua segunda mágica em cada turno, né? Cada oponente mila duas cartas e aí você pode escolher um encantamento, uma instantânea ou um feitiço milado, né? Com valor de mana igual ou menor àquela mágica que você jogou e copiar aquela mágica. E você não precisa pagar o custo de mana. Então, cara, isso pra mim é muito forte. Pô, pra commander, mas, cara, não sei se ele chega a ver no construído de 60 cartas, mas até mesmo pra um... talvez pra um arquétipo aí, né? De Esper duas mágicas no limitado. Mas eu, cara, eu amei esse cara aqui. A outra versão dele, inclusive, full art, né? É incrível. Eu, sem dúvida, essa é uma das cartas que eu quero ter na minha coleção. E, sem dúvida, é um carinha que dá muita vontade de montar um deck pra ele de commander. É... Cara, a próxima carta que eu vou falar é a última marcha dos entes. Que é uma carta que a gente já tá especulando, né? Que vai ficar muito cara. Porque é uma carta que, tipo, cara, ela cheira muito a combo barra, né? Grande jogada no commander. Que é uma carta de custo 8, né? 6 qualquer e 2 verdes. Ela não pode ser anulada. E você compra cartas em qual há a maior resistência entre as criaturas que você controla. Depois coloca qualquer número, né? De criaturas da sua mão no campo de batalha. Então, imagina, você tem uma criatura, sei lá, uma criatura magrinha no verde. Um... um... X barra 6. É uma criatura magrinha, né? Verde? Pô, verde você pode ter X barra 7, X barra 8, X barra 10. Um bichinho com custo... É... Com poder X e resistência 6. Você vai comprar 6 cartas e colocar da sua mão qualquer número de criaturas. Aí, imagina, você faz uns eudrazezinhos aqui, uns bichos gigantes ali, uns porcões lá do final, lá do devaneio final, da devastação final. Ou um crater roof berremoth. Sei lá, meu amigo. Sei lá, quantidade de maldade que dá pra fazer com essa carta. Então, é bom abrir o olho se você abrir ela aí no seu pré-release. Se você joga comando e gosta de verde, já não dá mole, já guarda aí na sua pool. E se você joga comando e joga de verde, cara, daria uma olhada aí no preço dessa carta que ela pode dar uma espai-cada braba, braba, braba. Passando pra frente aí, temos... Falando de Saruman, temos Storm of Saruman, Tempestade de Saruman. É o encantamento de custo 6. Tem o ward 3, então pra você dar alvo nele com uma mágica ou habilidade, você tem que pagar 3. Toda vez que você conjura a sua segunda mágica... Olha aí, ó, o Saruman lá. Em cada turno, você copia. Exceto que a mágica copiada não é lendária. Ou seja, segunda mágica, guys. Você pode fazer, sei lá, é... Enfim, uma mana opt, sei lá, optar, né, olhar o topo. E duas manas, um bichão, uma coisa. Você vai fazer, não importa que é lendária. Um comandante, não importa, você vai fazer uma cópia. A cópia não é lendária. Essa carta é muito forte. Obviamente que o pessoal da maldade já tá falando sobre turno extra, né? Eu acho isso um absurdo, assim. Eu acho um absurdo o negócio de turno extra. Já pensar nessa carta e pensar na turno extra revela muito da sua personalidade, né? Da sua falta de caráter, né? Então, essa carta é muito boa. Mas não joguem com turno extra com ela, tá? Beleza. É só isso que eu peço. É... Cara, Build the Pony é uma carta que eu queria chamar a atenção, né? Porque ela é uma carta linda, é um pônei. E ele custa 4, é um barra 4. Quando ele entra em campo de batalha, cria dois tokens de food, né? Dois fiches de comida. Essa coleção é uma coleção que tá trazendo muita comida, né? E aí você pode sacrificar uma ficha de comida. E até o final do turno, a criatura alvo que você controla causa dano de combate igual a resistência ao invés do ataque. Ele por si só já é um barra 4, então ele já poderia bater 4, né? Mas isso aqui tem todo aí um arquétipo, né? Toda uma ideia, uma mecânica em torno dessa questão de dar dano de combate com a resistência ao invés do ataque. Que esse pônei pode ser muito legal. Fora que, cara, é um pônei, mano. É isso. Temos aí também o Witch King of Angmar, né? Rei bruxo de Angmar. Custa 5, 5, 3 voar. Toda vez que uma ou mais criaturas causa dano de combate a você, cada oponente sacrifica uma criatura que causou dano de combate a você nesse turno. E aí o anel, ele tenta você. Você pode descartar uma carta e ele ganha indestrutível até o final do turno e você vira ele. É uma carta forte. Eu não sei se você vai ver jogo no construído, né? De 60 cartas, novamente. Sempre que eu dou falar jogo construído de 60 cartas, galera, vocês pensam assim no Modern, no Legacy e, sei lá, Vintage, enfim. Mas é uma carta que tanto pro Limitado quanto pro Commander é uma carta bem legal. Você se protege, você consegue proteger ele. Incrível. Outro que, cara, esse aqui, a galera da live lá na Twitch, deu uma, deu uma, é, é, um highlight nesse cara. É o Orcish Bow Masters. Custo 2, 1 barra 1 flash. Ou seja, você pode conjurar a qualquer momento que você pudesse conjurar uma mágica instantânea. Quando ele entra em campo de batalha e toda vez que um oponente compra uma carta, exceto a primeira do turno, né, que ele compra em cada uma do seu, do seu Draw Step, é, ele causa um de dano a qualquer alvo. Cara, e depois ele faz o Ameth, né, ele arregimenta Orc 1. Então imagina se o oponente faz aquele peer into abyss, né, prescutar, eu não sei o que é mais difícil falar inglês ou português o nome dessa carta, mas prescutar o abismo, você compra a metade do seu deck. Cara, o jogador-alvo compra a metade do deck. E aí você faz esse cara no flash. Mano, é, é muito, é muito legal essa carta. Essa carta, com certeza, ela, novamente, não sei se vai ver jogo no, no Construído de 60 cartas, mas a carta, com certeza, vai ver muito jogo no Commander. E, talvez aí, arrisco até dizer no Commander competitivo, né, no CEDH, cara. Brabíssima. É, vou mandar aqui um highlight também pro Nazgul, tá? Eles fizeram nove artes diferentes para os Nazgul, e ele é uma criatura custo 3, 1, 2, Death Touch. É, quando ele entra em campo de batalha, o anel tenta você. Toda vez que o anel tenta você, você coloca o marco do mais um, mais um, em cada Wraith que você controla, né, ele é um Wraith Knight. E um deck pode ter até nove cartas chamada Nazgul. Cara, flavor perfeito, maravilhoso, impecável. Sauron. Muita gente tá falando aí, né, do Sauron. O Sauron, assim como várias cartas nessa coleção, tem várias versões. E essa aqui é uma versão que eu gosto muito, tá? É o custo 6, ele é Grixis, né? 3 qualquer, uma azul, uma preta e uma vermelha. É um 7 barra 6, com um Ward muito interessante, assim como o Saruman. Sacrifica uma criatura lendária ou um artefato lendário. Esse, inclusive, é um Ward mais difícil do que o Ward do Saruman. Por quê? O Ward do Saruman, você precisa ter as cartas na mão. E, tudo bem, dependendo do deck que você tá jogando, não é difícil você ter encantamento, um pouco mais, né? Mas, instantâneo e feitiço não é tão difícil. Agora, você ter um artefato lendário ou uma criatura lendária na mesa e você precisar sacrificá-lo pra poder dar alvo no Sauron é muito pesado. Então, é uma carta bem forte. E aí, toda vez que o componente conjura uma mágica, você faz o Arregimentar 1. Toda vez que um exército que você controla causa dano de combate, o Anel tenta você. E toda vez que o Anel tenta você, você pode descartar uma carta da sua mão. Se você fizer, você compra 4 cartas. 4 cartas. Muita gente, inclusive, já tá dizendo que vai trocar o comandante do deck do Sauron por esse Sauron aqui, que é muito brabo, né? Aí, a gente tem aí o Sam, Prince Inrahil, Pippin. O Pippin, cara, o Pippin eu gosto, tá? Custo 2-2-2, Vigilância e Ward 1. Vira outra criatura que você controla, ganha proteção ao tipo de carta da sua escolha. É tipo uma Madre das Runas, né? Tá, beleza, vai ser um pouquinho pior porque custuma mais, né? E custuma azul, não é só uma branca. Madre das Runas é só uma branca. Mas ele tem Vigilância, o 2-2, consegue ficar batendo ali, protegendo suas cartas. É uma carta que eu vejo que, pô, pode ver jogo sim, não construindo 60 cartas. Mas pra comandante é show de bola, né? Temos aí algumas cartas de Cavaleiro, né? O Merry, a Elwyn e o Elmer. São cartas, destaque pro Elmer que toda vez que um ou mais, é... Não, toda vez que um ou mais outras criaturas lendárias atacantes que você controla morrem, você desvira as criaturas que você controla e tem outra fase de combate. O Elmer é pancadão, basta ele não morrer, né? Então outra criatura lendária que você controlar, atacar e morrer. E tem várias criaturas lendárias. E esse arquétipo de Boros, né? Vermelho e branco, me parece que vai ser um arquétipo de Cavaleiros bem porradeiro, tá? Falando em Cavaleiros aí, né? Não é um Cavaleiro, é um Mano Nobre. Tem o Aragorn. Cara, o Aragorn, eu comparei ele hoje na live com o Rey Canrith, né? Só que assim, ele tem muito mais dificuldade de ser conjurado. O Rey Canrith é um custo 5, 4 qualquer uma branca. Ele é um custo 4, mas uma vermelha, uma verde, uma branca e uma azul. Ele é 5 barra 5, se eu não me engano, acho que igual ao Rey Canrith. E ele tem várias habilidades igual ao Rey Canrith também. A grande diferença é que o Rey Canrith, você pode pagar as Manas pra ativar as habilidades. E as habilidades do Rey Canrith são bem relevantes. Eu acho que as habilidades do Aragorn são bem boas também, mas dependem que você conjure mágicas, né? Toda vez que você conjura uma mágica branca, você criou um Mano Soldado 1 barra 1. Toda vez que você conjura uma mágica azul, você dá o Vidência 2. Toda vez que você conjura uma mágica vermelha, é causa 3 de dano ao oponente, né? É alvo. E toda vez que você conjura uma mágica branca, e esse é verde, e esse é bem forte, a criatura alvo ganha mais 4, mais 4 até o final do turno. Cara, é uma carta boa, mas assim, honestamente, eu acho que poderia ser mais forte. Eu sinto que ele poderia ser mais forte. Eu acho que se ele estivesse num power level próximo ao que é o Rey Canrith, ele faria juiz a ser o Aragorn, sabe? É minha opinião. Deixa nos comentários o que vocês acharam. O Legolas, cara, eu tenho dois pontos. O ponto, cara, da carta e da arte. Cara, eu odiei essa arte. Odiei. Eu achei horrível essa arte. Cara, eu tô amando a arte dessa coleção. Amando várias artes dessa coleção. E o Legolas, cara, é uma das poucas cartas que eu odiei a arte, tá? É, enfim. Ele é um custo 3,1 barra 4 alcance. Toda vez que você conjura uma mágica que tem alvo, que tem ele como alvo, você coloca o marcador mais um, mais um nele. E toda vez que você conjura uma mágica que tem uma criatura que você não controla como alvo, o Legolas causa dano de combate igual o seu poder, a criatura alvo. Muito forte. Isso aqui no Limitado vai ser uma máquina absurda. E, cara, no Commander, enfim. Eu adorei essa carta. Odiei a arte. Amei a carta. Falando sobre arte, uma arte que não me decepcionou e que eu amei, e que tá aí, talvez, cara, entre uma das minhas artes favoritas da coleção até agora, é Gandalf o Branco. Obviamente ilustrado pela Magali Villeneuve, minha ilustradora favorita. E ele é uma carta muito forte. Eu gostei muito. Custa o 545 Flash, né? Você pode conjurar mágicas lendárias e artefatos como se tivesse Flash. Maravilha. E toda vez que uma permanente lendária ou um artefato entrar em campo de batalha e fizer com que uma habilidade seja desencadeada, ela vai desencadear uma vez adicional. Eu achei o Gandalf muito forte. Eu gostei muito dessa carta. É uma carta pra mim, cara, tá na minha lista de must have dessa coleção. Por ser o Gandalf, por ser a ilustração da Magali Villeneuve e por ter uma habilidade muito, 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 muito forte. Falando em habilidade forte, cara, Boromir, Warden of the Tower, foi outra carta que me deixou muito feliz quando eu vi, cara, custa o 333 Vigilância, um humano soldado. E se o oponente, toda vez que o oponente conjurar uma mágica que não gastou mana pra conjurar, anula. E você sacrifica ele, as criaturas que você controlou ganham o Indestrutível e o Anel tenta você. Essa parada do anula, ela me parece ser uma carta muito interessante para tanto o Modern quanto o Legacy, tá? Que é onde a gente tem Force of Will, onde a gente tem o... Essas cartas novas que vieram na última Modern Horizons 2, né? É Solitude, etc, etc. Que você descarta uma carta sem pagar o custo pra fazer habilidade, blá, blá, blá. O próprio Force of Negation e outras cartas da primeira, né? Modern Horizons que também dá pra gente conjurar sem pagar o custo de mana. Esse cara é um hate muito bom. Obviamente eu sou um cara apaixonado por Death and Taxes, então... É o arquétipo que eu vejo uma cartinha que pode jogar nele, eu já fico completamente animado. Então, Boromir, eu não sei o quão fácil seria dele jogar em decks Modern e Legacy. Não sei se esses tipos de decks são decks que estão fortes hoje no metagame, provavelmente não. Mas pra mim é um destaque dessa coleção, eu gostei muito dessa carta. Independente de Legacy ou Modern, essa carta aqui eu coloco facilmente em um comando. Se eu estiver jogando de branco, se for um comando de humanos ou soldados, principalmente um comando de bastante criatura, né? Já que ele tem o seu sacrifício pra dar indestrutível pras criaturas. Cara, eu adorei o Boromir, tá? Adorei o Boromir. E aqui, cara, eu acho que como último destaque aqui que eu posso trazer pra vocês hoje, tá? Delighted Halfling. Essa carta aqui vai ser must have de comando. E provavelmente até jogar os outros formatos construídos de 60 cartas também, tá? Mas, gente, é um custo 1, 1 barra 2. Vira adicionar uma mana incolor ou vira adicionar uma mana de qualquer cor. Você só pode usar essa mana, né? Pra conjurar uma mágica lendária e ela não pode ser anulada. Então, assim, o que eu falei pro pessoal, né? Se eu estou jogando comander de verde, eu não consigo mais dar motivos pra não jogar com essa criatura. Pra não ter essa criatura no deck. Então, essa pra mim é uma das cartas mais must have pra comander dessa coleção. É uma carta que, cara, vai te ajudar a rampar, te ajuda a corrigir cor, te ajuda a fazer o seu comandante sem que ele seja anulado. E outras mágicas lendárias do seu deck também sem ser anulada. Eu adorei, já estou pensando em pegar uma pra botar no meu deck de Jorne, né? Que é um deck sultai, verde, preto e azul. E eu estou apaixonado, inclusive, né? Depois, mais pra frente, eu vou analisar aqui também com vocês. Mas as versões alternativas, né, dessas cartas de full art, etc e tal, estão lindíssimas. Então, se vocês puderem dar uma olhada aí depois, procurar na internet, no site oficial da Wizard, vocês vão ver que essa coleção está maravilhosa. Esse é o pontapé inicial, rapaziada. Vai ter muito vídeo aqui sobre essa coleção. Inclusive, vou trazer em breve um vídeo sobre como colecionar Senhor dos Anéis. Qual os produtos, um guia para os produtos dessa coleção que está enorme. Tem zilhões, tá? Os aralhões de produtos dessa coleção. E você vai poder entender o que é cada produto, o que cada produto traz pra você, tá? Onde você vai poder encontrar cada tipo de carta. E pra você não perder esse conteúdo aí que eu vou trazer nos próximos dias, já se inscreve aí no canal. E deixa nos comentários, até agora, qual a sua carta favorita da coleção até agora? A minha favorita até agora é o Gandalf, da Magali Vreneve. É a minha carta favorita. Mas eu dou o destaque pra outras três que seriam Boromir, o Boromir, o Sauron e o queridão lá, o Saruman. São as outras três cartas que me chamaram bastante atenção. E você, coloca o top 3 aí, porque às vezes decidir uma só é difícil. Top 3 cartas favoritas até agora, até o momento que você estiver vendo esse vídeo da coleção. Deixa nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, meus amigos, fellowships da sociedade do anel do ringue do Frodo queimando o anel na montanha da perdição.